E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Menino do Computador, aqui quem fala com vocês é o Edu E hoje eu vou mostrar pra vocês como abrir um controle de Play 4 Tô com o controle de Play 4 aqui de um cliente, vou fazer uma manutenção nele E vou aproveitar e fazer esse vídeo pra vocês aí de como abrir esse controle, que dá muito problema Pra quem não sabe, eu sou vendedor do Mercado Livre, eu tenho uma loja física também Mas eu sou forte vendendo online Então se vocês quiserem alguma coisa de informática e games, só tô deixando nos comentários aí Se eu tiver com preço bacana aí, eu posto pra vocês lá, deixo um link da mercadoria com preço legal pra vocês aí Pros inscritos e pra quem não é também Bom gente, então sem mais delongas, vamos lá, vamos abrir esse controle Primeiro o que vocês vão precisar, vão precisar de uma reguinha De uma chave pra vocês abrirem e um pincelzinho né, pra fazer a limpeza do controle Então vamos lá, aqui no controle Vocês vão ter quatro parafusos Vai ter um aqui, um aqui, um aqui e um aqui É só você estar tirando esse parafuso já com a chavinha Esse daqui eu já peguei sem, sem esse parafuso Então vamos lá, vamos tirar um aqui primeiro Muito simples essa parte É bom vocês, depois que tirarem o parafuso, ir guardando Porque esse parafuso, olha o tamanzinho dele, é muito pequeno Muito pequeno, então pra perder é rapidinho Bom, vamos lá Tirei um aqui, tirei um parafuso Agora vou mostrar aqui, tirando o outro Tirei o outro E por fim aqui, o último Certo? Tirando o outro Tirando o parafuso aqui Ele já tá já com a carcaça, né Solta, entre aspas Agora vocês vão ter que pegar aqui pela ponta E irem abrindo com todo cuidado Primeiro uma, depois a outra Certo? Aí agora que vocês vão usar a régua Essa parte é muito difícil Vocês vão abrir aqui E vão vir com a régua Com todo cuidado aqui, olha Tirando aqui, tá vendo? Essa daqui é a parte mais chata que tem E vão tirando bem devagarzinho Tirei aqui E agora aqui a parte de baixo Veja aqui que ele já tá flutando Agora aqui é do lado Opa Esse daqui até que não deu tanto trabalho Assim Depois que você soltou Aqui, olha Tá vendo que ele tá todo solto Vocês vêm aqui e apertam o R2 e o L2 Aqui, olha Pra ficar fácil de tirar A parte de cima Esse daqui já consegui tirar Agora é essa Sempre tem um aqui que enrosca É justamente esse daqui que enroscou Mas ele sai Ele não nasceu aqui Ele não nasceu soldado Pronto Tirei Então gente, olha Vocês tem que tomar cuidado agora Com esse cabo flat aqui, olha Que ele fica grudado Aqui no controle E aqui atrás Tá vendo Certo Aí o que que vocês fazem Arranca ele daqui, olha Pronto Aqui ele Essa daqui é a parte Que é as costas do controle Tá vendo E aqui a frente dele Bom, aí com aquele seu pincelzinho Você vai usar pra limpar ele Porque geralmente os controles Eles ajuntam muito sujeirinho aqui dentro Agora dá pra limpar Esse controle aqui Ele tá com um probleminha Do... Desses botões aqui, olha Eles tão ruins Eu vou fazer a substituição deles Vou dar uma pausa no vídeo Porque isso demora bastante E depois eu volto aí pra mostrar pra vocês Como que é Pra fechar tudo de novo Beleza? Bom gente, voltando Eu resolvi fazer um vídeo mais completinho pra vocês Eu vou mostrar agora Como que você vai retirar tudo isso daqui, olha Pra vocês mexerem Aqui, olha Né? Caso vocês tenham que trocar a borrachinha Que vem aqui atrás do direcional Ou aqui desses botões Tá? Então Assim, olha Vocês primeiro vão ter que retirar Essa... Essa bateria aqui, olha Que você vai desplugar ela daqui Ok? Não tem segredo Certo? Eu já despluguei Depois vocês vão tirar Essa basezinha de plástico aqui, olha Pronto Tira essa base de plástico Agora vocês vão ter aqui pela frente Um parafuso aqui Certo? Então vamos lá Esse parafuso Vocês vão tirar com aquela chavinha lá Que vocês usaram pra abrir o controle É a mesma pra tirar esse parafuso Vocês só desculpa os barulhos do fundo aí Como eu expliquei Eu tô na minha loja aqui Na minha assistência Então é comum Vou deixar esse parafuso aqui Ele separado Pra gente saber que ele era dessa plaquinha E pronto, gente Já tá praticamente solto aqui Agora vocês vão ter que arrancar esse flat aqui só Esse flat aqui que segura o touch Esse touch aqui Pronto Pronto Vocês vão arrancar o flat Sem nenhum segredo Aqui vocês já vão ter Já acesso A essa outra parte do controle Que você pode tirar Dessa maneira Assim Tá certo? Então aqui Aqui são os contatos Do controle E aqui a borrachinha dele A borracha do direcional Aqui você tem o touch E aqui É um Os botões Certo? Então aqui você pode Você pode tá tirando Caso você queira Substituir essa borracha aqui Já sabe como fazer Esse daqui O analógico Ficou aqui Mas não tem problema A gente vai colocar ele de novo Facinho aqui Pra você vir aqui E plugar ele Pronto Já tá colocado Certo? Então agora eu vou ensinar pra vocês Como montar tudo de novo Pessoal querendo doce de leite Hoje tem bolo Hoje tem bolo Doce de leite Bom Então aqui ó Vocês vão colocar Essa plaquinha Novamente Certo? Olha como Ela tá aqui Nesse lado Vocês vão colocar A plaquinha Aquele parafuso Que a gente deixou Separado A gente vai colocar ele de novo No lugar dele Só que No lugar dele aqui Só que aqui ó Quando você tiver Com controle pronto Aqui ó Certo? Eita Olha a melhor do bolo aí Fino de leite Rapaz Fino de leite Bom No meu caso aqui O cabo Cabo flat Entrou aqui Então eu vou Precisar da chavinha Pronto Problema resolvido Certo? Agora a gente vai Com aquele parafusinho Lá Que a gente tirou Daqui ó A gente vai Colocar ele de novo Também aqui Depois eu vou Na casa dessa mulher Que perguntou Do doce de leite Aí eu vou Fazer uma visita Pra ela Como quem não sabe Só pra comer Esse pedacinho Desse bolo Né? Aí rapaz ó Fome que eu tô aqui Então vamos lá Tive que dar uma pausa No vídeo aqui Que passou o carro Do chus O carro do caminhão Velho Os cachorros Começaram a latir E atrapalhar o vídeo Né? Então onde a gente Parou foi o seguinte Vocês pra colocarem Esse cabo flat Aqui de novo Vocês vão ter que Abrir uma alavanquinha Aqui ó Abrir essa alavanquinha Coloca o cabo flat Que na verdade Eu coloquei Ele errado Ele tem que passar Por um buraquinho Por esse buraquinho De dentro aqui ó Tá vendo? Então eu vou ter que Arrancar de novo Aqui o parafuso É bom que já fica A dica pra vocês aí Arrancar de novo O parafuso Arrancar de novo Então gente, com o parafuso aqui já colocado, vocês vão colocar o cabo flat aqui e travar ele aqui de novo. Prontinho. Agora vamos colocar a tampa dele aqui atrás. Essa tampa aqui, lembra dela? Vamos colocar. Colocada a tampa, agora vamos colocar a bateria. Essa parte aqui onde está os nomes escritos, ela vai ir para baixo. Dessa maneira. E agora vocês vão colocar esse plugzinho aqui. Desse jeito aqui, ele tem aqui um negócio aqui, um autorrelevo aqui, que é desse lado aqui que vocês vão colocar. Pronto, agora vamos colocar a parte traseira do controle. Então para colocar a parte traseira do controle, vocês primeiro vão colocar o cabo flat. Está vendo que ele tem dois lados. Esse lado aqui, dos contatos, ele vai ter que ser encaixado dessa maneira aqui. Está vendo aqui, você vai encaixar assim. Pronto. Encaixou aqui, agora é só pôr primeiro essa parte de cima. Afunda aqui os botões aqui. Já está tudo encaixado. Veja aqui, vocês vão apertando aqui, cada parte aqui para ele encaixar legal. E depois colocar os parafusos no lugar. Já estão aqui, já separados. Vou colocar da mesma maneira que eu tirei eles. Vou colocar. Sendo que estava faltando um aqui já. E o último aqui. E o último aqui. Então, gente, já está feito. Então, gente, está pronto. O vídeo de hoje foi esse daí. Se você teve alguma dificuldade de fazer esse procedimento, deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo. Qual foi a sua dificuldade. E não se esqueça de se inscrever no canal aí para acompanhar nossos próximos vídeos. Então, gente, a dica de hoje foi essa. Até mais. Obrigado. Falou.